Olá pessoal, bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando com o Bato de Dados 2 nessa sequência de videoaulas e na última aula nós criamos, nós vimos que a importância de criar usuários, de gerenciar usuários, falando um pouquinho sobre isso. Vamos continuar falando sobre isso. Agora nós vamos ver, então, no passado nós criamos um usuário, definimos que ele era o super usuário ali para poder entrar na base de dados. Mas nós, geralmente, às vezes a gente não quer um super usuário, um outro super usuário ali, porque o super usuário tem amplos poderes, né? A gente não quer isso, a gente quer definir algumas regras, alguns poderes específicos e menos graves para os usuários que, por acaso, queiram acessar o nosso banco. Então vamos continuar, vamos ver lá como é que fazer, né? Então na última aula nós criamos o usuário fulano. Eu abri novamente aqui o nosso terminal, e aí nós vamos agora acessar novamente o postgres. PSQL menos o... Vamos acessar como postgres mesmo. Vamos dar a senha aqui. Beleza, acessamos, né? Vamos aí. A versão ali, aqui aparece a versão do postgres 13.2 que eu estou usando aqui. Ok, pessoal, então, o que que acontece? É, nós criamos aí o usuário postgres, na verdade o fulano, né? Como que saber que você está realmente ali? Vou colocar um barra de U, que é para ele listar os usuários, né? Barra de U, ele utiliza, ele mostra, né? Então o que que eu tenho aqui? O aulas Django, olha só, isso aqui nós nem criamos agora, isso aqui eu criei para umas aulas, fazer uns testes nas aulas do Django, né? Depois eu vou mostrar, né? Falar algumas coisas a respeito disso. E fulano aqui, ó, nós criamos na aula passada, né? E postgres é o padrão, né? Então esse cara aqui, olha só o tanto, ele, além dele ser super usuário, que ele já, teoricamente, já tem todas as permissões aqui, ó, de criar role, criar, db, né? Replicar, replicar a base de dados, né? E fazer várias outras operações, né? O que que acontece aqui? Ele, então esse cara aqui, o ideal é que ele tenha uma senha absurdamente segura, tá? Olha só, coloca uma senha aí, bem segura para o seu usuário postgres. Porque esse usuário aí, se alguém acessar como ele, ele pode fazer qualquer coisa no banco. Inclusive, deletar todas as bases de dados, fazer o que se quiser no banco, né? Então, ele tem que ser bem protegido. Pode ser criado outros super usuários, né? Com permissões menos, com outros, removendo algumas permissões, fazendo algumas coisas que são interessantes aí. Ó, então, nós vamos ver, então, que fulano também é super usuário, né? Nós estamos vendo ali. Vou dar um barra aqui, só para sair, para vocês verem o negócio. Vou acessar novamente agora, agora, como fulano, né? Fulano. Vamos dar a senha dele, né? Database fulano não existe. Ah, tá. Vocês se lembram disso aí, né? Que sempre que a gente cria um role lá, ou um usuário, ele associa esse usuário a uma base de dados específica. A gente não tem essa base de dados, mas a gente pode definir aqui, ó. Aqui, barra D, significa que eu quero acessar a database, né? Qual database? E vamos colocar para ele acessar a empresa teste, por exemplo. Eu sei que eu tenho essa base de dados lá. Então, empresa teste. Ou o Postgres tem aquela base de dados padrão, que sempre o SGBD Postgres vai ter, né? Então, se você acessar a base de dados do Postgres, também vai dar certo. Então, vamos dar um Enter. Ele vai pedir a senha. Beleza, estamos dentro aí do empresa teste. Beleza? E acessamos como fulano. Olha só, eu posso criar, né? Olha só. Ele é um super usuário, né? Create Database. Meu teste. Olha, ele criou a base de dados. Então, vocês viram que, mesmo ele não estando explícito, que ele pode criar um database como esses outros estão, E como ele é super usuário, ele tem esse poder. Então, ele criou uma database chamada meu teste ali, de boa. Posso dropar, posso fazer um drop, por exemplo, né? Drop Database. Meu teste. Beleza, acabou de fazer um drop. Então, acabou de excluir minha base de dados, né? Então, é isso, né? Os poderes são esses, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse usuário fulano, só para a gente ver como excluir. Depois, nós vamos ver como criar novamente. Agora, utilizando de maneira correta, que é o Create Role, não o Create User, né? Create User também pode ser usado, pessoal. Sem problema, né? Mas o Create Role, ele é uma forma mais moderna. Inclusive, como já falamos, o Create User, ele nada mais é, ultimamente, do que um alias, do que um apelido, né? Pro Create Role. Então, barra aqui, aqui para sair. Vamos acessar como Postgres, né? Colocar aqui minha senha, poderosíssima. Beleza, então, acabamos de acessar como Postgres. Vamos excluir, então, os vários. Pessoal, olha só, se eu tentar fazer um Drop User, ó, Drop User Full On. Vou dar um Enter. Ele é criateletor. Né? Teoricamente, geralmente, pessoal, ele dá umas mensagens dizendo que a gente não pode fazer isso. Quando esse usuário está diretamente associado à privilégio das tabelas. Eu vou dar uma vez mais detalhes, tá? Ele aceitou aqui, acredito que seja porque o Postgres é um superusuário dos superusuários, né? Tentando adelantar com outro superusuário, ele costuma dar uma mensagem dizendo que ele está associado a outros tabelas. Então, o que eu teria que ter feito? Teria que tirar esse privilégio do fulano da seguinte forma, ó. Eu vou colocar o comando aqui, claro que não vai, não vou nem executar porque o usuário fulano já foi excluído. Só para ter certeza, eu vou colocar aqui o barra du, opa, barra du, para a gente dar uma olhadinha. Olha só, nós só temos o Postgres e o Alba Diablo, o fulano acabou de ser drop, né? Acabou de ser excluído do banco aí. Mas vamos colocar aqui o comando que seria para a gente remover os privilégios do superusuário dele, por exemplo, né? Então, alter, alter user ou alter role fulano with, né? Com ok, aí vamos dizer aqui, ó, no superuser. Aí eu removeria os privilégios do superusuário do fulano, beleza? Depois disso, ele aceitaria um dropuser também de boa, né? Sem problema. Mas isso já funcionou, né? Então, não foi necessário esse comando. Desculpe. Então, é isso aí. Vamos fazer, então, agora do jeito certo. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Voltando aqui ao nosso gerenciamento aqui dos usuários. Nós vimos aqui como fazer um drop, nós já fizemos aqui, né? Se eu quiser alterar, já mostrei lá como criar também, alter user, coloca o nome do usuário. If é a opção que eu quero alterar, né? Quero alterar ali. Se eu quero alterar, por exemplo, se ele pode criar um DB, ó, createDB ou no createDB. Então, se você quiser que ele seja superusuário e não crie base de dados, você coloca lá superuser e no createDB. Então, ele vai ser um superusuário, mas não vai poder criar usuário, né? Criar uma base de dados. Aqui, ó, createUser também ou no createUser também. Você pode fazer isso, né? Você pode permitir ou não permitir que ele crie usuários, novos usuários, né? Aqui ficou traduzido para a senha, o rapaz do artigo, né? Traduzido, mas na verdade aqui é password, né? Password. Nós podemos colocar essa opção lá também, de senha. Se ele é encriptado ou não encriptado, né? Então, controla se a senha vai ser encriptada ou não. Geralmente, essa senha, ela é encriptada. Eu acho que o padrão é encripted, né? Se você quiser não encriptar isso aqui, mas o ideal seria encripted, lógico, né? Encriptar a senha. Beleza, pessoal. Então, essa é a parte que nós podemos fazer. Vai renomear o usuário, nós podemos usar isso aqui, ó. Usar o Rene2, né? Podemos utilizar ainda, tá? Se você quiser renomear, é dessa forma. Então, agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de grupos e usuários. Eu vou pular direto para a parte. Essa parte aqui ensina como criar um grupo. Como alterar um grupo, né? Adicionando usuários, ADD User, Drop User. Então, você pode fazer dessa forma aqui também, né? Mas o ideal mesmo, como a gente já falou, ele está... Nós estamos utilizando agora criar papéis, não usuários mais, né? Então, a gente tem que aprender as maneiras mais corretas, mais recentes de se trabalhar, né? Então, como a gente tem que fazer isso, nós vamos já fazer dessa forma. Eu não vou mais mostrar para vocês lá aquela parte de Create Group, por exemplo. Adicionar usuários no grupo, nós vamos mexer com os chamados papéis ou funções, né? Os chamados Roles no Post, certo? Então, isso aí, pessoal, é muito parecido com a criação de usuário. Só que, ao mesmo tempo, ele pode criar usuário e pode criar um grupo de usuários também, certo? Então, dependendo do jeito que é utilizado, ele vai poder ser usado tanto para criar um usuário quanto para criar um grupo de usuários, certo? Então, o Roles, ele substitui o comando Create User e Create Group. E, até onde eu sei, nas versões mais modernas, eles estão pretendendo remover esses comandos Create User e Create Group. Então, para a gente garantir que a gente vai estar usando uma forma bem moderna de trabalhar, nós vamos estar trabalhando com o Create Group. O Create Group é bem parecido, pessoal, não tem muita diferença do Create User. A única diferença é que ele pode ser utilizado para criar grupo também, né? Nós vamos ver já, então, vamos ver como fazer isso, né? Então, olha só. A primeira grande diferença nós vamos ver agora. Eu vou dar um exemplo lá prático. Olha só, aqui tem aquelas opções, né? O If e a opção vem logo na frente. Então, aqui tem as opções que são disponíveis. Ó, eu posso colocar SuperUse, o No SuperUse, aquilo que eu já falei para vocês anteriormente ali. Ele pode criar role ou não. Se ele herda, né? Se ele herda privilégios do usuário que criou ou não, tá? Esse aqui é a questão do conceito de herança. E aqui, se ele pode fazer login ou não, tá? Isso aqui é importante, nós vamos falar sobre ele já já. E o limite de conexão, quantas conexões ele pode estabelecer simultaneamente, tá? Isso aqui nós podemos definir, delimitar esse limite. Senha, né? O password aqui, para a gente definir, né? Se ele tiver atributo, papel de login, né? Então, olha só. A gente pode definir uma senha. E aí? E o encrypted, que é? Se a senha, se a armazenada, vai ser criptografada ou não, né? Nos catálogos do sistema. O que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, tá. Validade, né? Isso aqui também é interessante. Validade até, né? Valid until, né? Ele vai valer até uma data e hora específica que eu disser. Lá que ele vai valer. Eu posso colocar aqui uma data. Uma data e hora. Ou uma data somente, tá? Então, ele vai ser válido até aquela data, aquela senha. Beleza? E o inRoll, né? Aqui já entra o conceito de grupo, que a gente vai falar sobre isso. E o inGroup também, que é a forma obsoleta de inRoll, né? Então, a gente pode definir ainda, mas o ideal é o inRoll. A gente vai falar sobre ele, né? Como usar. Beleza? Então, temos várias coisas aqui. O user, né? Continua ainda valendo. Se ele é admin também aqui, ó. A cloud está admin. O if admin é o option. Então, a gente pode permitir que outros papéis se torne membro desse grupo, né? Esse cara aqui, se ele for administrador, ele pode deixar que outros usuários façam parte do grupo também. Beleza. Então, o que nós vamos fazer aí? Nós vamos ver, então, como criar um inRoll, né? E ver qual a diferença que ela tem para o nosso... Qual a diferença que ela tem para o Create User normal, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui rapidão. Tentar ser o mais rápido possível aqui. Então, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Create. Create role. Fulano, né? Nós... Falamos sobre ele aqui agorinha. Pô, então aqui seria a forma da gente criar um usuário utilizando o Create role. Então, if... Login. Pessoal, se eu definir um password, mas não definir que ele vai fazer login, ele não pode ter acesso, tá? Então, eu vou definir que ele vai fazer login e eu vou colocar uma senha aqui para ele. Gente, eu estou colocando, né? A senha facinha porque é só para teste aqui, né? Beleza. Então, isso aqui vai criar, né? O usuário fulano da mesma forma que eu disse, né? Que a gente poderia criar. Então, ele criou o role. Posso dar um barra DU. Ele já vai aparecer ali, ó. Fulano. Agora, a lista de papéis. Ele não tem papel nenhum. Tá vendo? Ele é um cara que... Um zero à esquerda ali. Então, vamos ver se realmente é um zero à esquerda. Vamos dar um ponto barra aqui. Vamos tentar acessar com fulano. Ó. Deu. Fulano. Eu vou já dizer qual a base de dados que ele vai estar acessando. Porque senão, ele não vai acessar, né? Então, postgres. Beleza. A senha dele. Ó. Ele acessou, né? Ele acessou. Por quê? Eu coloquei lá que ele poderia fazer login. Mas ele pode fazer alguma coisa? Olha só. Vamos dar um barra... 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 Barra C. Que é para trocar de tabela, né? Trocar de base de dados. E vou colocar aqui empresa teste. Que eu sei que eu tenho ela lá. Com base de dados. Empresa teste. Ó. Estou conectado. Empresa teste. Beleza. Eu posso conectar lá na empresa teste. Quero listar as tabelas. Então, DT. Beleza. Listo as tabelas. Eu posso ver quais tabelas eu tenho. Mas eu quero ver o que eu tenho dentro das tabelas. Então, eu vou colocar aqui a select. Asterisco from. Departamento. Departamento. Ponto e vírgula. Ó. Eu não tenho permissão. Eu não tenho permissão para a tabela do departamento. Permissão negada para a tabela do departamento. Então, eu não posso nem listar o que está no departamento. Quem dirá é fazer alguma outra operação, né? Então, eu não posso nem listar. Listar o de menos, né? Ou seja, de menos aqui. Por exemplo, funcionário. Ó. Funcionário. Funcionário. Então, ele não tem permissão alguma. Ele criou um role, mas ele não... Esse role, né? Esse usuário, ele não tem nenhum... Nenhuma permissão. Certo, pessoal? Então, vamos dizer o seguinte agora. Vamos sair novamente. Como ele não é um superusuário, então ele não pode fazer nada aqui. Não pode criar role, ele não pode criar nada. Ele não pode fazer absolutamente nada. Como nós vimos anteriormente ali. Faça o teste aí, né? Se você não confiou na palavra do professor, faça o teste aí. Verifique que realmente ele não tem permissão de acesso, de criação de outros usuários. Nada. Ele só é um usuário comum. Não é o ZEIT que a gente costuma falar. Ele só pode entrar e olhar com as bases de dados. Tem todas as coisas, né? Mas não pode listar as tabelas. Ele pode, mas ele não pode fazer nada com elas. Então, eu acessei agora, né? Agora eu estou como superusuário. Agora eu vou usar um comando chamado grant. Beleza, pessoal? Então, o que o grant faz? O grant, ele define privilégios, tá? Ele está lá naquele artigo também, tá? Está lá naquele artigo. Que fala sobre criar. DropRoll, né? Isso é tranquilo. DropRoll if existe o nome da... Depois nós vamos fazer um teste nesse DropRoll. O AlterRoll também funciona da mesma forma que a gente já viu com o AlterUser lá, né? Agora vamos ver. Concedendo e revogando privilégios. Então, uma das formas da gente conceder privilégio é definindo o proprietário da tabela, né? Então, se por exemplo, eu quiser colocar com o AlterTable o nome da tabela, owner, proprietário, to e o nome do dono, né? O nome do dono da tabela. Então, o nome do dono padrão é quem criou, né? Quem criou, por exemplo, o usuário Postgres criou uma tabela e o nome do usuário padrão é... Do dono padrão é o Postgres, né? Então, para mudar o dono a gente faz esse tipo de alteração na tabela aí. Ou então cria com aquele usuário, né? Se eu criar com aquele usuário, lógico, o padrão vai ser o proprietário ele mesmo, né? Agora, por padrão, né? Somente o dono ou um superusuário, né? Pode fazer alterações, qualquer coisa no objeto, né? Qualquer coisa naquela tabela. Então, para permitir que outros usuários possam fazer isso, né? Deve ser concedidos os privilégios necessários para os mesmos, né? Então, em SQL, existe o comando grant. Esse comando grant em SQL e no... Todos os bancos de dados que utilizam SQL, né? Vamos utilizar esse comando grant para poder... Faz parte da DCL, né? Então, faz parte da DCL em comando grant que ele possibilita, então, nós concedendo privilégios aos bancos de dados. E como... Que privilégios são esses? Privilégios de... Toda essa lista aqui, ó... De comandos aqui, ó... Select, Insert, Update, Delete, Rule, né? Que é aquela regra lá que nós vimos anteriormente. Referência, Striker, Create. Temporário, né? Execute, Seijo, All Privileges. Então, isso aqui, tudo isso pode ser definido, né? Esses privilégios que são distintos, né? Então, esse é um... Eu posso ter um desses privilégios ou vários desses. Ou então, All Privileges, né? Que define todos os privilégios. Para um determinado... Para um determinado objeto, certo? Então, vamos ver como fazer isso. Isso aqui está explicando, né? Cada um... É... Existe o comando revoco que é para remover os privilégios. Então, vamos... Vamos ver, então, como fazer. Vamos usar o grant, né? Vamos usar o grant. O meu vídeo está ficando muito grande, pessoal. Vamos fazer o seguinte, então. Na próxima aula, nós vamos ver o grant, né? Vamos ver como usar o grant e o revoke. Então, vamos deixar por aqui essa aula, né? Vocês viram que o create role é a mesma coisa que o create user. E também pode ser utilizado para create group. O grupo, a gente viu... O que é o grupo? Na verdade, o grupo... São uma junção de vários usuários com as mesmas permissões, com os mesmos privilégios, né? Então, nós vamos ver isso com mais detalhes aí também, na hora que a gente quer um grupinho ali. Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos... Na próxima videoaula, nós vamos ver o comando grant e revoke. Não percam, então, né? Nós vamos falar sobre essas permissões de usuário aí, como conceder e como remover privilégios dos usuários. Ok? Até a próxima.